Mano, eu também acho. Eu também acho, velho. Olha a situação do país e os caras querem falar de transar, velho. Tipo assim, o Macron agora na Argentina, velho. Sim. Como que os caras conseguem, velho? Mano, o cara, velho, os caras pegam a Amazônia, enchem de índio e não quer que ninguém tacasse fogo depois. Eu gostaria de tacar fogo naquilo lá, velho. Mano, não, ainda bem que você veio pra gente falar sobre isso. Ainda bem, velho. Tô feliz com isso. É que alguns homens só gostam de ver o circo pegar fogo. Sip, sip. Missa, sabe? Missa. Missa, sip. Missa, sip. Simi, simi. Simis, niques. Mas ainda bem que você veio. Simis, niques. Ainda bem que você veio. Mano, foi legal demais. Nossa, foi uma diversão. Mas você já tá indo embora? Achei que você vai ficar aí. Não, eu vou ficar... Por quê? Achei que você tava indo embora. Não, eu vou ficar aqui. Então pra que esse foguetão, bus? Acabou o ramo. Bora ver. Bora ver se tem um bobo pra comer. Olha a receita na internet. A internet sempre tem tudo que a gente precisa, velho. Mano, vamos ver um bobo pra comer então. A gente vai comer o quê, velho? Vamos procurar no YouTube. Ô, pra comer alguma coisa... Alguma coisa empanada, tá ligado? Ah, eu boto o quê? Peixe empanado? Frango empanado? É. Não, coloca... Frango... Coloca empanei só. Daí aparece tudo já. Empanei pra já ver tudo que tem empanado. Empanei o Easy Boost de R$1.300 do meu irmão. Empanei as maquiagens da minha irmã. Trolei minha mãe empanando o celular. Não tem uma comida nessa porra. A gente abre essa porra atrás de receita. Mas vamos ver como é que os caras tão fazendo. Fala família, é muito prazer pra quem não me corra. Família, vai se fome. Eu tô mó fome no caralho. Isso daqui eu tive que fazer o manual mesmo, mas tá tudo certo. A gente deixa aqui agora. Vamos jogar o óleo aqui e a gente deixa esquentando depois. Ah, o cara tá fazendo peixe, Adi. Ah, o cara tá fritando o tênis. Aí vai chamar o irmão dele. Ah, tipo, fritou o tênis do irmão, depois... Trolagem? Depois com o meu irmão. Não, essa trollagem foi... Essa trollagem foi... Cara, a gente podia fazer uma trollagem épica também. Outra... Cara, a gente vai e faz uma trollagem épica. Caralho. Ia ser épica. Não, ia ser muito um negócio épico. Meu Deus do céu. Ia ser épico. É o seguinte, bem-vindos a mais um Vinny Show e inscritos de... É se foder? Mano, olha o que eu vou fazer com a sua escova de... E é claro que se ela ver, ela vai saber com a escova de dente. É o de um hot roll. Você fez um hot roll gigante. Você serve? Gosto. Nossa, férmina. Experimenta esse nosso novo arreste. Mano, ela quebra o dente. Não, não, não. É uma culinária exótica. No Japão isso é comum. Não, mas foi a prova d'água, não é? É a prova de empanamento. Será que funciona ainda depois? Não funciona mais. A gente tirou a bateria dele pra não correr risco de acontecer nada de perigoso. Não, vamos fazer uma trollagem. Então vamos fazer uma trollagem, velho. Não, não. Bora fazer uma trollagem. Mano, meu irmão tá dormindo ali. Você tá ligado, né? Nossa, o bagulho vai ser louco. Pelo amor de Deus. Você vai trollar o Joãozinho? Bora lá. Vamos trollá-lo. Vamos trollá-lo. Vamos trollá-lo. Vem, venha, venha. Vamos trollá-lo. Caramba. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de trollagem. Caramba, é mais um vídeo de trollagem aqui nesse canal. Trollagem. Mas antes de mais nada, deixa o like e se inscreve nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, já clica no gostei. 100 mil likes e serve nesse vídeo. Porque faz todo sentido você sem ver o vídeo, já se inscrever e tá like no canal faz todo sentido. Então vamos fazer... Tá, 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 tá. Silêncio, silêncio que tá na trollagem de hoje. Meu irmão tá dormindo ali, galera. A gente vai pegar as coisas dele e vai empanar. Vai feitar. Eu não sei o que ele tem ali, mas a gente vai fazer uma trollagem. Trollagem. Eu já sento o dedo nesse lá, que você é loooogo. Família, família. Você é loco, família? Vem comigo, vem comigo, você é loco. Você é loco, você é loco, você é loco, você é loco, você é loco. Ele tá dormindo, ele tá dormindo. É loco, ele tá dormindo. Com quem é sujo, você é loco. Com quem é sujo, você é loco. Ó, bora ver aquela ali, a mochila dele, bora ver se ele trouxe alguma coisa. Não, que foi, mano? Não, que foi? Não, de boa então, dorme aí, mano. Não, não. Ó, foi mal, velho, você é loco. Você é loco. Nossa, mano, galera, o cara acordou. Vamos esperar uns 15 minutinhos, daqui a pouco a gente vai lá de novo. Nossa, vai ser uma trollagem foda. Ele deve ter um bagulho muito foda nessa bolsa. Deve ser o Easy que ele comprou. Fala, galerinha aqui do canal do Cris. Vamos continuar a trollagem com o meu irmão. Já passou uns 25, 30 minutinhos, já tá dormindo. Então vamos lá, galera. Vamos trollar ele. Mas antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo. Vamos bater recorde. Família, se inscreve no canal. Vai ser épica demais, vai ser muito louco. Chega mais, chega mais, chega mais. Você é loco. Então sai fora, mano. Eu falei pra você não mexer. Ele dormiu de novo. Ele voltou a dormir. Vamos lá ver o que tem na mochila dele. Nossa, vai ser... Olha lá, tá dormindo. Tá dormindo. Sai do louco. Bora lá. Para, ele vai ficar surpreso quando ele ver o que vai acontecer. Vem comigo. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Chega mais. É louco. Mano, mano. Olha o que ele trouxe, velho. Não, céu. Mano, isso aqui. Ele gosta muito disso aqui, cara. Se eu fritar isso aqui, ele vai ficar putaço. Não, vamos ver o que mais que ele tem aqui. Pelo amor de Deus. Não, não é possível. Céu. Mano, ele vai ficar ponto quando a gente fritar isso aqui. Meu Deus do céu. O moleque vai ficar pistola demais, velho. Não, então vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos fritar as coisas dele. Nossa, ou ele vai ficar putaço. Nossa, pelo amor de Deus. Bora, bora, bora. Gente. Caramba. Galera, ele vai ficar louco. Ele vai ficar louco. O moleque não vai entender nada, velho. Quando ele ver, ele vai falar. Caralho, você fritou meus nuggets, mano. Racharia. Vou fritar todos, velho. Vou fritar todos. Ele vai ficar loucasco. Depois eu dou um novo pra ele. Sei lá. Ou ele vai ficar putaço, velho. Ele não vai entender nada, mano. Se você quer ver a reação dele, galera, se você quer ver a reação dele, já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve, família. Vamos bater récord. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Você quer que eu coloque? Você quer que eu coloque? Você quer que eu coloque? Bate meta de like. Então só se bater a meta de like eu vou colocar esse nugget. Se você ama a sua mãe, deixa o seu like. Se você não ama a sua mãe, deixa o seu like também. E vamos lá, galera. Nossa, ele vai ficar muito puto. 10 likes no mínimo esse vídeo aqui eu quero. Não, não. Esse aqui vai ser louco demais. Só bora, galera. Vai ficar muito puto. Muito puto mesmo. Então a galera já terminou de fritar, já terminou de empanar os nuggets. E agora é hora de todo mundo. Espera, é hora de ver a reação dele. Caralho! Ô Pedro! Oi. Você mexeu nas minhas coisas? Pegou minha bolsa? Ô, fi, fica de boa aí. Fica de boa, mano. Falei não. Você me acordou aqui. Não, fica de boa, velho. Não, não. Não, vai se foder. Não, na moral, Pedro. Tipo, puta... Não, falei mil vezes você não pegar a bolsa, velho. Na moral. Você pegou essa porra, velho. Não acredito que você feitou o meu nugget. Não, velho. Você pegou minhas coisas, velho. Não, velho. Você mexeu na minha... Pegou... Eu tô vendo aqui os nuggets, velho. Você pegou meus nuggets. Não, você tá vendo algum nugget aqui? Não tem nugget. Mas, ó, você acabou de ser trollado. Você não sabe o que aconteceu. Você fez, velho. Mano, o que você fez? Sente esse cheirinho. Mano, você não... Você não sabe o que você fez, velho. Mano, você tem noção do que você fez? Mano, não. Dá uma comida, velho. Você feitou 9,90, velho. Mano, você tem noção que você pegou, tipo, 400 dólares e empalou? Você tem noção de quanto custa isso? Você sabe quantia? Sabe o que eu falei que você não mexeu nas minhas coisas, mano? Mano, mano, mas tá muito bom. Mano, eu falei pra você não mexer. Você feitou, meu senhor? Ó, tá aqui, mano. Ficou mó bom, mano, o bagulho, mano. Não, mano. Não, mano. Não, velho. Não, você vai me dar outra, mano. 9,90, velho. Você tá louco, mano. Você vai me dar outra, velho. Como é que você fica o negócio assim? Não, não. Não, não, não. Você tá louco, meu senhor. Tá? Agora eu acho que eu vou nos comendo. Como é que você está louco, mano? Caralho, você tá louco, meu senhor. Não, calma, velho. Calma, você tá exagerando. Olha aqui, olha aqui. Vou ver pra internet. Outro lado, mano. Outro lado. Você trocou minhas coisas, velho. Mano, eu vou te dar outra, velho. Calma, velho. Eu vou procurando a internet. É importado, sei lá. Mas eu vou achar outro pra te dar. Calma, velho. Tá, beleza, mas você é super honesta, velho. Não, não, velho. Não, não. Não, você pensa. É outra live, né, velho. Você é esse super honesta. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh. 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 Só puxa a bolsa, velho. Mas se fuder. Como é que... Por que você fica aí, velho? Por que você fica aí, velho? Não. Senta no quarto. Mas não tá, velho. Mano, você é inútil, velho. Como é que você não consegue fazer o bagulho? Só precisa ser alguém dormindo, filho da puta. Mas não vai ser como esse governo. Você tem que falar num negócio, mano. Não, com essa inflação, você vem falar de aborto. Zossu? Mississipi? Simicis? Mickey Mouse? Mickey Mouse